Se bendito Senhor para sempre Pelos frutos das nossas jornadas Repartidos na mesa do reino Anunciam a paz almejada Senhor da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos a Tua mesa Em Ti buscamos ressurreição Se bendito Senhor para sempre Pelos mares, os rios e as fontes Nos recordam a Tua justiça Que nos leva ao novo horizonte Senhor da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos a Tua mesa Em Ti buscamos ressurreição E bendito Senhor para sempre Pelas bênçãos com chuva torrente Tu fecundas o chão desta vida Que abriga uma nova semente Senhor da vida Senhor da vida Tu és a nossa salvação Ao prepararmos a Tua mesa Em Ti buscamos ressurreição Tua mesa Tua mesa Tua mesa